Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje nós vamos ensinar você a medir o nível do óleo da transmissão automática algo extremamente importante que você deve fazer no seu carro que tem câmbio automático para evitar um monte de dor de cabeça aí e é claro, se você é novo aqui no canal, já faz o seguinte já se inscreve e ativa as notificações que essa aqui é a saga do carro usado a gente tem mostrado para todo mundo tudo que você deve fazer assim que você compra um carro usado ou até mesmo se você comprou um carro zero todas as manutenções que você também deve realizar ao longo do tempo tudo para deixar ele zeradinho, beleza? Então primeira coisa, por que você tem que fazer a medição do nível do óleo da transmissão automática? Da mesma maneira que a gente tem que realizar do óleo do motor pelo mesmo motivo, que é exatamente o seguinte a transmissão automática trabalha com o diferencial de pressão do óleo lubrificante para poder realizar as trocas de marcha se você tem uma transmissão com baixo nível de óleo lubrificante o que vai acontecer? vai ter então uma perda de lubrificação ou seja, vai aumentar o atrito internamente entre os componentes dessa transmissão também você pode levar essa transmissão a ter um superaquecimento por que? porque o óleo lubrificante também é um elemento extremamente importante para realizar a troca térmica ou seja, refrigerar este câmbio mais uma outra coisa que pode acontecer ali em caso de você ter uma transmissão com baixo nível de óleo lubrificante é você ter dificuldade nas trocas de marchas você vê que às vezes você tem uma patinação muito elevada às vezes em baixa rotação o carro começa a patinar não sair do lugar, você vê que o motor começa a rodar elevar a rotação e o carro não se movimenta e aí as trocas acabam sendo prolongadas e também muitas vezes acaba a marcha escapando às vezes joga no neutro e tudo mais então por isso você tem que fazer essa verificação alguns manuais colocam ali mensalmente você realizar essa verificação alguns 20 mil quilômetros é claro que você deve seguir exatamente a recomendação que está no manual aí eu particularmente gosto de fazer uma medição pelo menos a cada 10 mil quilômetros durante a revisão e aí como que eu faço essa medição? vamos lá primeiramente, no caso aqui que a gente tem da CR-V está escrito no manual determinado o seguinte que você deve realizar a medição do óleo lubrificante da caixa de transmissão automática com o motor quente Kleber, quanto quente é isso? olha só, a recomendação é que você ligue o veículo e deixe ele marcha lento ou até mesmo saia rodar com ele ali e deixe fazer com que você tenha ali pelo menos o acionamento do eletroventilador da ventoinha então uma maneira muito simples para você fazer essa medição na sua casa é claro, estacionar em um lugar bem plano tudo certinho na garagem da sua casa liga o carro deixa ele chegar na temperatura ideal de trabalho fazer o acionamento da ventoinha e aí que tem, digamos, o pulo do gato você tem que aguardar pelo menos 60 segundos e aí logo em seguida, os 60 segundos você vai fazer a medição então vamos lá, olha só, mostra para a gente aqui então amor onde está a vareta a vareta está localizada bem nessa região aqui então volta um pouquinho para o foco aqui do motor inteiro só para o pessoal ter um pouquinho a noção olha só, tamanho do motor aqui então a gente tem a transmissão automática localizada nesse ponto alguns podem ter até mesmo um pouquinho mais para trás ou um recolado para esse lado no caso dessa RV está bem localizada nesse cantinho então é esse caso aqui da vareta com essa identificação amarela então aguardou 60 segundos você vai puxar exatamente essa vareta ao puxar essa vareta você vai então fazer a limpeza dela sempre com pano limpo e seco nesse processo você não pode demorar mais do que 30 segundos então esse processo você tem que realizar 60 segundos após desligar o motor aguardou, você vai então fazer essa medição recuar, colocar essa vareta lembrando que ela tem uma posição certinha para encaixe, para garantir a medição correta e se certificar que ela entrou completamente lá no local que você tem alguns anéis O-ring de vedação nela aqui como vou fazer, puxar aqui para você ver ela tem esses anéis, enfim para fazer realmente uma trava dela aqui no caso aqui, olha só então por isso você tem que certificar que ela vai entrar tudo certinho aqui você encaixou vou fazer novamente aqui você encaixou ela aqui certinho aguardou alguns segundinhos aí sim você puxa ela nesse caso você não pode demorar mais do que 90 segundos para você realizar essa operação e aqui você já tem então a identificação do nível do óleo da transmissão automática então você tem o máximo e o mínimo e aí você já tem até mesmo uma sacada que é muito importante que você vai verificar no seu próprio carro exatamente essa nomenclatura alguns veículos, como é o caso da CR-V aqui já tem escrito, olha só ROT vou até virar aqui para mostrar melhor para vocês consegue pegar aí, Marta? está pegando aqui certinho? ROT o que significa ROT? ROT significa quente em inglês exatamente para mostrar para você que essa verificação deve ser realizada com o motor quente no meu caso aqui o meu motor está frio somente por demonstração aqui para vocês portanto, a verificação desse carro somente com o carro quente e novamente, a instrução que eu tenho que passar para vocês é que conforme o manual está escrito você tem que aguardar esses 60 segundos e aí puxar a vareta e não demorar mais do que 90 segundos para realizar esse procedimento de puxar a vareta e verificação porque aí pode ter uma divergência na medição porque o óleo lubrificante em si ele tem uma dilatação ele tem uma expansão e aí isso pode ter uma alteração exatamente nessa medição outro ponto muito importante que aí varia de cada carro é exatamente essa medição alguns veículos têm a opção de você realizar essa medição com o carro frio e aí você vai identificar na própria vareta exatamente, por exemplo uma posição como essa aqui por exemplo, de dois pontinhos só que localizado na parte superior por exemplo hot na parte superior daqui e na parte inferior cold seria exatamente frio em inglês então pode ter exatamente essas duas possibilidades de medição aí no seu carro exatamente para você conferir o nível do óleo lubrificante da transmissão automática pessoal não tem segredo tá a maioria dos veículos com esse tipo né digamos de medição por vareta exatamente dessa mesma maneira que você deve realizar então é muito importante que você é claro verifica no manual para seguir exatamente a risca o que está ali determinado tá mas hoje grande parte dos carros com transmissão automática são realizados essa medição dessa maneira sempre com o carro quente Kleber se meu carro não tem a vareta como eu faço a medição aí é muito importante você até mesmo levar até um mecânico porque muitas vezes você precisa de ferramentas especiais para você sacar por exemplo um bujão na parte inferior do carro para você fazer a medição nesse caso muitas vezes você não consegue realizar esse tipo de operação em casa fazer essa medição em casa portanto teria que levar para uma oficina para poder erguer o carro ou até mesmo utilizar alguma ferramenta especial e aí sim verificar esse nível certinho agora faz o seguinte deixa aqui embaixo nos comentários qual que é a sua dúvida qual que é a sua sugestão de vídeo e tudo mais a gente quer fazer tudinho para te ajudar a cuidar bem do seu carro evitar dor de cabeça evitar manutenção até mesmo desnecessária fazer com que você possa economizar muito mesmo novamente se você não é inscrito se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e assiste aqui a playlist completa que está aqui em cima de toda a saga realizando as manutenções da nossa CRB espero que você tenha gostado um grande abraço e até mais até mais que você tenha gostado que você tenha gostado